Música Nós temos uma despesa que cresce a cada ano em progressão geométrica e uma receita que não acompanha a evolução das despesas, despesas compulsórias como são os gatilhos salariais e os programas federais que não tem reajuste. Então a gente tem perdido um grande poder de investimento nos municípios, de custeio, logicamente isso interfere diretamente na prestação do serviço público. Então os prefeitos, os gestores municipais estão totalmente frustrados por conta da impossibilidade do cumprimento desse compromisso que foi feito com a população. Música Música